Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. O Ibovespa, principal indicador de desempenho das ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, bateu hoje recorde histórico ao ultrapassar o patamar dos 80 mil pontos. E nas redes sociais, o presidente Michel Temer comemorou o resultado e disse que o recorde significa a valorização das empresas no Brasil e que com a inflação baixa, os empresários podem investir mais e gerar emprego e renda para o país. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também se manifestou sobre o resultado da Bolsa e disse que a confiança dos investidores está em alta. Para o ministro, esse novo recorde da Bolsa de Valores se traduz em mais investimentos e mais empregos. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu nas estradas do Rio de Janeiro mais de 40 mil munições de diversos calibres nos últimos seis meses. O dado é parte do levantamento divulgado pelo Ministério da Justiça sobre a Operação Égide. A repórter Márcia Fernandes conversou com o porta-voz da PRF sobre essa operação e traz os detalhes. Para falar sobre essa operação, eu converso agora com o Diego Brandão, que é da Polícia Rodoviária Federal. Diego, quais ações foram tomadas nas estradas para que houvesse esse número de apreensões? A primeira ação é o reforço do policiamento. Nós enviamos 380 homens da Polícia Rodoviária Federal para o estado do Rio de Janeiro. Além disso, a gente reforçou também fronteiras e rotas específicas da fronteira até o estado do Rio de Janeiro. Além disso, houve um investimento em tecnologia e inteligência policial também para que a gente pudesse ter esse tipo de resultado. E essa ação faz parte de um plano maior em relação ao Rio de Janeiro, a segurança do Rio de Janeiro? Sim, fazemos parte de um plano maior. A Senasp coordena esse plano, onde a gente, dentro da PRF, denominamos como Operação Égide a nossa ação, especificamente pelo funcionamento da operação, onde a gente tem cinturões de segurança da fronteira, divisas e centro metropolitano do Rio de Janeiro. E a Polícia Rodoviária pretende usar essas ações também para o combate da violência em outros estados? Sim, é um modelo adotado com sucesso em outras grandes operações que nós tivemos em centros metropolitanos, tal como Jogos Olímpicos, Copa do Mundo e estamos de novo aplicando, novamente, com sucesso, com bons resultados e a gente vai aplicar esse modelo de policiamento também em outras capitais. Obrigada pela entrevista. E durante esses seis meses de ação, 1.400 pessoas foram presas relacionadas com tráfico de drogas e também com transporte de armas ilegais. Todo esse material vai ser enviado para a Polícia Civil e também para a Polícia Federal. Para aumentar o número de perícias realizadas pelo INSS, foram publicadas hoje, no Diário Oficial, as regras para quem quiser aderir ao Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade. Quem explica como vai funcionar esse programa é o repórter João Pedro Neto. Essa portaria estabelece as regras, as diretrizes para que os médicos peritos do INSS façam a adesão ao Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade. Para explicar melhor esse assunto, aqui ao meu lado está o ministro interino do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame. Ministro, qual é o objetivo? O que estabelece essa portaria? O Ministério do Desenvolvimento Social está fazendo uma profunda revolução na forma de mensurar a atividade médico pericial do INSS. Saímos do cumprimento da exigência pura e simples do cumprimento de horário para uma mensuração da eficiência do trabalho realizado. Isso vai permitir com que o número de perícias oferecidas para a população deva aumentar em torno de 50% a 100%. Já na revisão dos benefícios, onde nós estamos verificando, pessoas que recebem indevidamente auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, nós vamos sair de 250 mil perícias que nós realizamos no ano de 2017 para 1 milhão e 200 mil perícias durante o ano de 2018. A ideia central é racionalizar os gastos, evitar que pessoas recebam indevidamente benefícios, que estejam saudáveis recebendo auxílio-doença e, na essência, gerar uma poupança na economia para a contribuição dos trabalhadores. Para quem contribui para a Previdência, é fundamental que esse recurso não seja indevidamente gasto, que o gasto tenha racionalidade, porque todos nós que contribuímos para a Previdência pagamos para pessoas que estão saudáveis e que estão com auxílio-doença indevido. Esse programa para os médicos peritos vai permitir, então, exatamente um pente fino nesses benefícios pagos pela INSS. A adesão dos peritos é muito importante. Se nós tivermos uma adesão de 1.500 peritos, que eu acredito absolutamente possível, nós vamos saltar de uma capacidade de realizar perícias de revisão de 20 mil para 120 mil. Isso tornará possível fazer a revisão, tanto do auxílio-doença quanto da aposentadoria por invalidez, que nós precisamos revisar, ainda dentro do governo do presidente Michel Temer, e promover essa economia importante para os cofres públicos. Muito obrigado, ministro, pelas informações. Bom, lembrando que essa revisão e perícia é obrigatória para quem for convocado e notificado. Se a pessoa for convocada, notificada e não comparecer ao INSS para fazer essa revisão, pode ter o benefício suspenso e até cancelado. Melhorar a qualidade da alimentação dos empregados para promover a saúde e prevenir as doenças profissionais. Esse é o objetivo do Programa de Alimentação do Trabalhador, Criado em 1976, o PAT oferece incentivos fiscais e tributários às empresas que concedem o benefício. Na porta do restaurante, a indicação. Aqui, o Vale Refeição é aceito, uma comodidade a mais. O Vale é um benefício que faz parte do Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT. Cerca de 60% das empresas que participam do programa usam esse tipo de cartão. É o caso desta empresa de tecnologia em Brasília. Aqui, os 27 funcionários recebem todo mês o benefício. A gente coloca no cartão o valor total que o funcionário pode gastar, né? E também para o controle dele, tanto dele quanto da empresa também. Então, os funcionários daqui, os nossos colaboradores gostam. Então, por isso, a gente optou pelo Vale Alimentação no cartão. No programa, a empresa também pode preparar as refeições sob orientação de um nutricionista ou contratar estabelecimentos especializados em fornecer a comida. Outra opção é oferecer cestas de alimentos para os funcionários. O trabalhador ganha na produtividade e no acesso a uma alimentação balanceada. E a empresa ganha em benefícios fiscais. As vantagens são a isenção de encargos sociais, como o FGTS, e encargos previdenciários, como as contribuições previdenciárias relacionadas às parcelas salariais. E para as empresas que são optantes pela tributação no lucro real, essas empresas ainda têm o benefício de receber um desconto, uma isenção no imposto de renda de até 4%. Dados do Ministério do Trabalho apontam que hoje, no Brasil, mais de 20 milhões de empregados são beneficiados pelo programa. Tem prioridade os trabalhadores que ganham até 5 salários mínimos. Mas quem tem uma renda maior também pode receber o benefício. E não é preciso ser uma grande empresa para participar do programa de alimentação do trabalhador. As pequenas e microempresas também podem participar. Basta ter apenas um funcionário trabalhando. Qualquer empresa pode fazer adesão, desde que ela tenha um número de empregados. A partir de um empregado, ela já pode fazer adesão. É um importante benefício que as empresas oferecem para os seus empregados. Para aderir ao programa, o empresário deve acessar o site trabalho.gov.br barra PAT. Depois, basta clicar na aba PAT online e preencher os dados da empresa. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República informou que o presidente Michel Temer determinou nesta terça-feira o afastamento de quatro vice-presidentes da Caixa por 15 dias para que eles apresentem defesa das acusações de supostas irregularidades na gestão do banco. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.